Oi gente, tudo bem? Então agora nós estamos aqui, vocês acompanhando a gente na nossa viagem e tal, estamos aqui no estágio José Alvalade, estágio do Sporting de Portugal. Vamos começar uma visita aqui ao Museu do Sporting. Então acompanha a gente nessa visita. O Nuno está super empolgado, né Nuno? Eu também. Estava, não é que a gente não vai no estágio. Vamos, vamos fazer a visita. Visita. Calma que a gente vai fazer a visita. Então acompanha a gente nessa visita aí. Agora que a gente está dentro da sala de troféus do Sporting, dos títulos de campeão. Português e também da... Cup Winners. É, Cup Winners Cup. Que era da UEFA. Era antiga, era uma... Champions League. Champions não, acho que era Europa League. É, para vocês. Na época, Europa League. Então nós vamos mostrar um pouquinho dos troféus para vocês. Tchau, é, Cup Winners! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses aqui são os troféus do Campeonato de Lisboa. Então, todas as vezes que o Sporting foi campeão do Torneio de Lisboa, que era um campeonato que foi instituído em 1916 e tinha como objetivo o confronto às principais equipes de Lisboa. Esses aqui são os troféus que o Sporting ganhou da Taça de Portugal. Todos os troféus que o Sporting ganhou como campeão da Taça de Portugal. E aqui, ó, estamos mostrando aqui alguns troféus do Sporting durante toda a sua trajetória em esportes amadores, né? Handball, atletismo, automobilismo, basquete, bilhar, boxe, capoeira, ciclismo. Tem até esportes. Aí vem futebol de todos os jeitos, de mesa, de praia. Tem todos os esportes possíveis e imaginários. Aqui são as salas de troféus, todos os troféus que o Sporting ganhou. É muita coisa, tem muito troféu. Realmente o Sporting é um dos grandes clubes de Portugal, sem dúvida alguma. Aqui temos os títulos em futsal, do Sporting, vôlei. Aí temos o atletismo também, com alguns títulos. A gente vindo aqui atrás, nessa parte aqui a gente tem o handball, que é muito forte aqui em Portugal, handball. Basquete e hockey sobre patins. Aqui são os títulos europeus do Sporting, em várias categorias. Desde futsal, handball, atletismo. Tem tudo aqui. Esses aqui são os títulos europeus. Começando agora a visita guiada do aqui, tá gente? Com o José Ovalade. Esse aqui é o corredor que os jogadores vêm para poder chegar ao bestiário em um dia de jogos. Eles atravessam esse corredor aqui e depois fazem a volta para ir para o gramado. Esse aqui é o corredor que os jogadores vêm para poder chegar ao bestiário. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL